Bom dia. Bom dia, café. Você preto no escuro não vai aparecer, filho. Bom dia. Cadê todo mundo? Nessa bagunça. Eita. Bom dia. Bom dia, cara. Só deu olho na vizinhança? Cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Oi? Oi, precioso. Bom dia. E o Bob tá aqui, o Bob. Ai, como eu amo esse gordinho. Amo você, filho. Ó, é impressionante como a gente descansa dormindo na própria cama. Porque fazia quatro noites já que a gente tava dormindo aqui no sofá. E ontem a gente foi dormir, era uma hora da manhã, agora são sete. E eu assim, dormi tão bem, descansei tão bem, que eu geralmente dormo umas oito horas, preciso pelo menos umas oito horas. Deu sete horas, meu olho abriu assim. Eu falei, nossa, eu já tô descansado, tô querendo levantar, começar a fazer as coisas. Ai, gente, dormir na cama é uma outra vida, né? Hoje a gente vai mostrar que os humilhados serão exaltados, né, Café? Se Deus quiser, até o final desse dia, esses móveis estarão instalados, né, filho? Ô, meu bebê. Vou te dar comida. Vamos te dar comida. Oi, não duvida. Ô, Café. Pode deixar. Vou te dar um tac. Oito e dez, já. Tá cedo? Eles vão vir às nove. Claro que eles vão tentar chegar mais cedo. Mas eles vão ficar esperando na porta até as pausas. Não, mãe. Não antes das nove, né? Mas vão chegar às nove, mas pra gente poder, pra poder começar a organizar aqui, então... Dá um oi pro vídeo. Oi, gente. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Que bonita a tua camisa. Deixa eu ver. O fiction. Amei. Dá um desconto pro Jackson, porque ele tá duas semanas sem psicólogo, por causa dessa bagunça. Então ele tá precisando falar, tá precisando desabafar. Entendeu? Ótimo. Maravilhoso. Mas a gente se entendeu. Tudo certinho, né? Tudo certinho. Quando tá dormo. Não, mas a loja também tá dando todo de acordo. É, vai ficar tudo... Pra inauguração, né? Não é. Mas é. Com o gatão, o gatão tá melhor também, né? Tá, o gatão tá bem. Hoje eu fiquei bem. Até deixa eu ver onde eles estão. Cadê os gatos? Cadê, meus amores? Não estão aqui. Olha, pode ser que tá... Aqui tem um. Mites, tá de boa aí? O gatão... Pra onde que ele tinha ido? Ele tá em cima da geladeira. Meu Deus! É o enfeite! O que que você tá fazendo aí, filho? Ai, que lindo. Café, ele tava se escondendo aqui, né? Será que tá? Não tá. Café deve tá... Será que ele tá pra cá? Ai, tô vendo a bundinha do Bob ali. Ó lá. E o café? E o café? Ai, ai. Onde é que esse café vai tá? Meu Deus do céu. Pra saber se estão tudo vivos, né? Se estão tudo bem. Aqui no meio não tá. Aqui por cima também não. Por trás das almofadas provavelmente não. Aqui não tá. Oi! Tá tudo bem? Você viu o café? Você viu o café? Não? Vamos procurar o café. O café? Acho que o Jackson achou. Olha isso aqui, ó. Pode pôr pra cima. Oi! Tudo igual, cara? Você vai ficar aí? Nossa, ele achou um cantinho onde só cabe ele. Bem certinho. O café também tá todo mundo vazio. Obrigado, né? Sim. Com quatro dias ainda, por Deus vir, liberam o nosso tempo de montar. Aqui foi só um seduí. Sim. Aí veio só um. Já tá. Mais. Mas é daquela confusão daí também. Sim. Ah, demonta. Olha o gatão pulando. Mas dá bom. É aí, tá quase. Ó, enquanto a gente tá fazendo ali os móveis planejados, o gatão tá recebendo ali uma limpeza com água... Como que é o nome dessa água? Isso aqui é sorofisiológico. Isso. O gatão tá com acne felina no queixinho dele. Então a gente sempre tá limpando e passando... Passando uma pomadinha que a gente foi no veterinário. Aí ele tá... Ele tá tendo esse cuidadinho. Além de remédio, ele tá tomando antibiótico também por causa da cirurgia dos dentinhos dele, né? É, se você tá conhecendo a nossa família agora, sei lá, vai que tem, né? Vai que você já não é uma prima nossa. Mas se você tá conhecendo a família agora, o gatão passou essa semana por uma extração de dentes, né, Rafa? É, ele tinha só mais três dentes e perdeu os três. E daí agora ele tomou já o antibiótico. Aí a gente faz essa limpeza pra passar uma pomadinha ali pra ficar bem, né, gatão? Por isso que ele tá assim com essa pulseira no bracinho dele, gente. Que ele precisa tirar os pelinhos ali pra... Pra tomar sangue, né, soro? Tirar sangue. Tirar sangue. Isso. Tomar sangue. Mas ele tá super bem. Hoje ele tá super animado. É carinho, né, meu amor? Ó. E se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva e se torna uma das primas. Que aqui agora a gente tá abraçando. Todo mundo é prima. Se você é menino, você é prima. Se você é menino, você é prima. Todo mundo é prima. O prima, Daniel. É uma coisa nem alemã, assim. Prima. O prima. O prima. O prima. Tem a prima e o o prima. A MRV é profissional, gente. Olha isso aqui. Olha que maravilha. As paredes bem certinhas. Oh, maravilha, Senhor Jesus. É os móveis que se danem. E os montadores mais ainda, né? Hoje tá um dia mais barulhento, né? É, mas essa é a música dos meus ouvidos. Porque a coisa tá avançando. Pessoal, pra trazer aqui uma atualização, eu conversei, Rafa, com o nosso montador, né? Ele falou que daria pra trazer mais aquela vista ali pra frente, etc e tal. Vista lá do armário, né? Exatamente. Daqueles balcões, né, que tem aqui em cima. Armário ou balcão? As caixas em cima da cama. A gente sabe. E só que eu acho que, tipo, como no projeto eles já mandaram assim, por exemplo, não teria aquelas faixas, aquelas ripas, né? Pra cobrir todo do jeito que a gente tinha idealizado, pensado ali. Não vai ficar do jeito que a gente queria, de qualquer forma. Não, e daí um vai ficar, o outro não vai ficar. Então eu falei, é, vamos deixar tudo padrão do jeito que veio no projeto. Não tá feio, tá? Mas a gente vai conversar com a loja, pra ver, né, o que aconteceu nesse meio tempo ali, que aconteceu errado. Até pra indicar que isso não pode acontecer, não é? Por que que você está rindo? Isso é barulho para os meus ouvidos. Isso é barulho para os meus ouvidos. Esse dia barulhento é barulho para os meus ouvidos. Mas vai dar bom, gente. Eu tô confiante. Tô feliz. Você tá feliz? Tô. Ai, a gente dormiu na cama, né, Rafael? Hoje a gente dormiu bem, a gente já tá com uma outra energia. Podia ficar cinco dias aí, tudo assim. Ó, meu castelo. Olha o meu castelo. Olha só. Olha um gato ali, morando dentro do castelo. Gatão. Tudo bom? Aqui vocês verão que não avançou muita coisa. A gente deixou esse quarto aqui do lado, porque os meninos resolveram que iam avançar aqui, né, Jax? E aqui avançou. Aqui o negócio agora tá com formato e cara de quarto do que a gente planejou. Isso. Já tá diminuindo também os materiais, então já tá diminuindo a bagunça do que tinha aqui. Aqui a gente tem daí esse aqui, que é como se fosse um armarião, né, que a gente vai guardar um monte de coisa dentro. Vai ser bem importante pra gente. Vai ter espelho, então é aqui que a gente vai se arrumar e poder se ver por inteiro, né, Rafael? É, aqui vocês verão no final que vai ter um grande espelho aqui, que vai do teto ao chão. Aqui é um móvel que a gente fez já pensado também pros neném ali, né? Colocar as caixinhas de areia. As caixinhas de areia. Olha como ficou bonito. Tá bem bacana. Eles só falaram pra gente que aqui, né, na medida, na hora da medição, eles mediram um pouquinho errado. Teria uma vista que teria aqui, mas iria tampar ali a nossa tomada. E a gente vai utilizar aquela tomada. Ela já tem uma função futura. Mas eles vão diminuir aqui pra gente. Ou se a gente quiser deixar aqui com esse espacinho. Mas eu acho que diminuindo fica mais bonito, Rafa. É, o que eles vão fazer é cortar aqui. E vão virar esse tampo. Então a parte que vai ficar cortada vai ficar pra parede. E aquele lado que tá bonito, né, vai ficar pro lado de cá. Não, segundo eles, se cortar ele vai ter esse mesmo acabamento, Rafa. Não, ele... Eu entendi o que você perguntou pra ele na hora, mas... Ele respondeu que sim, mas não... Se ele cortar aqui, o que tem dentro é madeira. Então tá. Aí ele falou, não, a gente vai cortar aqui. E vai girar o tampo e colocar essa parte cortada pra parede. Se você tá dizendo, meu amor, eu vou acreditar. Eu entendi que ele ia cortar e ia ser... Não, vamos brigar por causa disso. A gente não brigou em nenhum momento até agora, gente. A gente tá levando, mas eu acho que hoje no início a gente vai brigar. Por quê? Porque a gente tem que ter uma briga também. Tem que ter um caos, né? A gente é muito tranquilo, a gente tem que ser um casal mais barraqueiro. A gente tem que ser polêmico. Acho que engaja mais. A gente tem que ser polêmico. Vamos simular a briga aqui? Só pra gente colocar bem no começo do vídeo. Ah, Rafael, eu não quero simular briga! Não sei brigar. Por isso que a gente deu polêmico. Mas ó... Não, você tá falando sério, vamos simular a briga. Daí eu faço um corte, coloco só esse pedaço bem no comecinho. Tá. E daí a gente fala sobre o quê, que a gente vai brigar. Vamos brigar sobre... Ai, vamos... A profundidade. Eu tinha falado, gente, que eu queria esse tampo, nesse tamanho. E essa caixa queria esse tamanho. Eu falei, eu queria que fosse um pouquinho menor. Porque vai ficar muito profundo e tá ocupando muito espaço. Mas não cabe. Cancela! Eu não consigo brigar com o portão. Eu não consigo brigar com o portão. Nossa, meu, eu tava entregando... Não, tava muito bom, não. Eu tava entregando a doação aqui. Mas não, Carlos, você tá o quê? Você tá acabando, co... Ó, desse lado aqui ainda vai ter mais um armário, né? Que vai ser o... Armário não, né? Aqui vai ser só a... Aqui é uma mesa. A mesa. É uma mesona grandona, que é a nossa mesa de escritório, né? Computador. Então, é aqui que a gente vai fazer edições, futuros de vídeo. Apesar de que vocês tenham gostado desse formato vlogzão natural, né, gente? Então, a gente vai trazer mais esse tipo de conteúdo aqui também. Ó, as primas que acharam que fica bom assim, deixe aqui nos comentários. Fala, ó, sou prima e eu quero mais vídeos assim. Porque assim a gente consegue fazer mais vídeos também, né? Eu gostei. A gente tem um nome pro fandom agora. As primas. Olha que legal. Ó, as primas, deixa aí os comentários. Então, pessoal... E tá ficando bacana. E toma... Toma Growth Suplementos. Pra você ficar bem grandona. Inclusive, o Growth patrocina nós. Todo mundo pediu pra patrocinar. Não, isso aí é dos meninos, tá? A gente não ofereceu um café pros meninos enquanto eles estavam aqui. Até porque no primeiro dia nem tinha café. É, tinha acabado o café. Mas eles trouxeram daí agora. Mas enfim... Estou batendo nos armários. O que eu ia dizer pra você, Rafael, agora... Que agora eles falaram que eles vão... Que acham que vai ter a estreia dos móveis planejados no final de semana mesmo. Que hoje eles querem terminar. Ó, eu queria fazer um teste. Aproveitar que eles saíram. Queria colocar as caixas de areia aqui embaixo pra ver se vai caber tudo bonitinho e como vai ficar. Então tá bom. Ó, gente... Não posso fazer movimentos bruscos. O gatão tá desconfiado. Mas olha assim, ó. Essa é a ideia. Os gatos poder usarem a caixa de areia deles. E a gente conseguir otimizar o espaço. Pra colocar além das quatro caixas que a gente já tinha, mais uma. Vai caber bem certinho. E aí a gente vai ter a quantidade de caixa ideal pra gatos. Que o ideal é sempre que tenha o mesmo número de gatos, né? O número de caixas de areia. É o mesmo número de gatos que você tem. Mais um. Então você tem quatro gatos. Você tem que fazer o quê? Ter cinco caixas de areia. Tem seis gatos. Tem sete caixas de areia. E ó, eles conseguem fazer xixi e cocô sem bater no teto também. Eles conseguem fazer as coisas sem bater ali em cima. Então a altura tá adequada. Ai, eu tô tão feliz de ver esse gato fazendo xixi. O seu novo espacinho. Oh, meu Deus. Gostou, gatão? Gostou do teu novo pipi? Do teu novo pinico, né? Pipi não. Ai, meu Deus do céu. O Bob tá investigando aqui, aproveitando que os caras saíram. É igual criança... É igual criança... Como é que fala? Criança tímida, né? Escondida, as pessoas saem e vai lá dar uma olhada no que tá acontecendo. Tem mais um gato aqui, aproveitando pra fazer seu xixizinho. Olha só. Gente, eu tô defendendo aqui a teoria de que vale a pena colocar mais uma caixa ali. Você queria uma briga, Rafael? Você queria uma briga? O Jackson não quer colocar mais uma caixa de areia. Não, acho que não. Tá bom assim. Por quê? Tá bom assim. E não vai caber mais uma. Cabe, eu já fiz o teste. Droga. É o ideal. É o número ideal de caixas. Vamos pensar. Vamos pensar. Não tomarei nenhuma decisão sobre pressão das nossas primas. Ó, e assim... Não vou tomar decisão com pressão de vocês. Assim, ele fica bem justinho, mais uma caixa lá. Ele deixa tudo bem apertadinho e não fica caindo areia entre as caixas. Fica bem... Sobrou espaço de mais uma caixa. A gente tem mais uma caixa? Por favor. Olha quem flagramos agora vindo fazer xixi. Eles estão aqui analisando também. Eu quero ver esse aqui. Que esse aqui é o mais preguiçoso pra saber as coisas. Gente, eu dei uma justificativa bem válida. Já que você tá inventando justificativa. Não tô inventando justificativa, rapaz. É, eu já vi especialista falando isso. Por que você tenta sempre desvalidar a minha opinião? Ah, acabou. Corta, não quero mais gravar. Não. É assim, ó, pessoal. Deixa eu conversar com vocês. Não é pessoal, é primas. Primas. O que acontece? Eu já ouvi especialista falando que os recursos dos gatos... Ele tá inventando. ...ficar em lugar acessível. Ele tá inventando isso aí. Vamos fazer um gato aí pra você, Natal? Esse vídeo vai ser bloqueado. E que você vai fazer isso? Ó, eu já vi especialista falando que os recursos dos gatos não podem ficar em lugares inacessíveis. A gente tem um gato que é preguiçoso, ele não gosta de fazer muito esforço. Então eu quero ver aquele gato subindo aqui, utilizando areia e descendo tranquilamente. É só isso. Porque se ele não quiser fazer, sei lá, gatos são geniosos. Daí a gente tem que deixar um espacinho pra ele entrar de lado e acessar a sua areia. Ó, três em cada quatro gatos dessa casa já aprovaram o formato como está. Eu ainda não fui lá provar seu caibo ali, então eu posso fazer... É que talvez não foi feito pra você. Não foi desenvolvido para o seu design. Achei injusto. Vamos esperar o Bob pra ver se ele vai usar. Olha só isso aqui, gente. O pessoal ali, lidando, andando pra lá e pra cá. E esse corajoso indo lá. Indo lá perguntar o que vocês estão fazendo. Quem que são vocês? Vocês são nossos amigos agora? Vocês vão morar com a gente? Você tá muito abusado, cara. Você tá muito abusado. Diga, eu não aguento mais ficar escondido. E aí, Bob? Ele veio ver como que ficou terminado. Terminou! Terminou! Ele tá até me alcoolizando nesse momento pra superar tudo isso. Não estamos fazendo publi, nem apologia, nada. Mas estamos aceitando publi porque a gente precisa pagar nossos móveis. Gente! É isso aí. Móvel planejado, né? É um sufoco. Deixa eu fechar essas portas pra mostrar pra vocês. Rafael, acabou de dizer que ele está resiliente. É, eu acho que eu tô cada vez mais aceitando que as coisas não saem no tempo que a gente espera. As coisas acontecem no tempo de Deus, né? Vamos se apegar à fé. Que religioso que ele está. Vamos se apegar à fé. Ó, deixa eu mostrar aqui, vindo por esse lado. Ó, tá ficando assim. A passagem aqui ficou boa, gente. A gente achou até que ia ficar mais apertado. Tá na grande angular o vídeo, então dá uma sensação diferente. Mas tá bem bom aqui de passar. Bem tranquilo. Aqui ficou nosso, esse armário, né? Um guarda-roupa, porque a gente não vai guardar roupas ali, né? Só calçados. Aqui tá ficando esse armário aqui, tá ficando bom também. Praticamente pronto. Ele só precisa ajustar as portas e colocar um negocinho que você aperta assim e ele se abre. Inclusive, no vídeo anterior, o pessoal tá falando. Ai, tem que arrumar as portas. Sim, gente. Esses acabamentos eram pra terminar hoje, né? E fazer esses acabamentos hoje também. Mas como montagem, ainda mais assim, parede torta, essas coisas, gente, acontece. A gente precisa entender que esses processos são demorados mesmo. E é melhor que eles façam com todo o cuidado possível pra não ter problema no futuro do que fazer tudo de qualquer jeito, né? Rápido, né? Rápido e tal. E aqui no nosso condomínio, a gente tem um problema, que a gente tem um horário muito específico pra fazer obra. Então eles não podem passar também desse horário pra continuar fazendo a montagem dos móveis. Então ficou pra mais um dia. Lembrando que tudo isso aconteceu, porque lá nos primeiros dias que era pra vir toda a equipe montar, acabou tendo um problema numa outra montagem e eles acabaram não conseguindo vir. Não foi culpa deles. E a gente nem consegue ficar bravo com os montadores, porque eles são tudo gente boa. Gente do céu, eles viraram da família. Eles já são parte da nossa família. Eles já são parte da nossa família. Eles já estão seguindo a gente também. São nossos primos agora. Então são primos também. É tudo primo. Então, gente, olha só. Mas tá ficando bonito, sabe? Eu tô tentando... Visualizar. Eu tô tentando baixar uma energia e que tá ficando legal, mas eu já tô com... Não é gastura. Eu tô cansado. É um negócio que esgota a mente da gente, né? É sobre isso. Porque daí, assim, a gente fica também o dia inteiro sem conseguir fazer nada. Parado. A forma parado, tipo, só dando umas instruções, auxílio ali, tipo, de pergunta de projeto que eles têm. Então, gente, olha, não é fácil. Você que está pensando aí em fazer móveis planejados pra sua casa, se você já estiver morando dentro da sua casa, já se prepara. Prepara o seu psicológico. Porque essas interpéries... Falei muito bonito. Bonito, né? As interpéries da vida fazem isso. Dei uma pequena rota aqui pra fazer uma cerveja e deu pra segurada. Vamos mostrar um pouquinho outro quarto lá? Vamos. Lá, gente... Tá igual. Tá igual. Não mudou lá grandes coisas também, né? Mas o que mudou, na realidade, são coisas que, igual eu falei, dependiam de medida. Dependiam de deixar tudo bem ajustado. Então, por exemplo, aqui ontem, né, tinha ficado uma frestinha ali, porque o piso é irregular. A parede é torta. Então, hoje ele conseguiu fazer isso bem certinho, né? Deixar bem organizado ali. Aqui a gente pediu um espaço a cabo, né? Pra não ficar fio aparente também nos nossos nichos, assim. Então, amanhã é pra finalizar aqui, vai colocar a porta. Eles até falaram que poderiam continuar pra colocar a porta aqui, mas como já tinha passado do horário pra gente fazer essas reformas, eles falaram, é que faz barulho, porque tem que encaixar, é coisa pesada. Então, não. Vem amanhã. Amanhã, vamos torcer. Eu não vou mais dizer, ah, vai, cara... Não vou. Eu vou só torcer. Não, mas vamos manter a expectativa alta. Imagina, tem pompons na minha mão aqui. Essa é a minha animação. E? Espero que vai terminar amanhã. Amanhã é sábado, só pode também até as duas horas da tarde. É, amanhã eles têm um desafio, né, eles têm um desafio pra conseguir completar isso. Mas vamos finalizar esse vlog, então? Vamos finalizar por hoje. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a nossa peleia, né, Rafael? E tchau pra todo mundo. Tchau! E tchau pro Bob, que ele tá ali esperando só o tchau de vocês. Tchau, primas! Até amanhã! Tchau, 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 tchau!